Sei que não é fácil Ter-me ao teu lado Mas quando o tempo passa Peço mais um bocado É difícil descrever É impossível te explicar Mas se quiseres que eu volte a dizer Os meus olhos vão-te contar Deixa acontecer Choro não te vais arrepender És tu e eu, eu e tu Tu e eu, eu e tu Deixa acontecer Choro não te vais arrepender É o meu e o teu O teu e o meu O meu e o teu O teu e o meu Sei que ainda te lembras Se não vou te lembrar Que de todos os poemas Ficaram versos por cantar É difícil descrever É impossível te explicar Mas se quiseres que eu volte a dizer Os meus olhos vão-te contar Deixa acontecer Choro não te vais arrepender És tu e eu, eu e tu Tu e eu, eu e tu Tu e eu, eu e tu Deixa acontecer Choro não te vais arrepender É o meu e o teu O teu e o meu O meu e o teu O teu e o meu Deixa acontecer Deixa acontecer Choro não te vais arrepender És tu e eu, eu e o teu És tu e eu, eu e tu Tu e eu, eu e tu Tu e eu, eu e tu Deixa acontecer Choro não te vais arrepender És tu e eu, eu e tu Tu e eu, eu e tu Tu e eu, eu e tu Tu e eu, eu e tu